Muito bem, nós estamos aqui na rua Ana de Pontes. Houve uma situação, um fato desconfortável na última sexta-feira, dia 28, com um feirante aqui da nossa cidade envolvendo um secretário de segurança do nosso município. Nós vamos apurar os fatos e informar o que de fato está acontecendo aqui na nossa região. Então, esperamos que a população avalie a situação, aprecie o nosso vídeo, sabendo que nós estamos aqui apenas para informar o que está acontecendo pelo canal Gazeta Popular e a Nordeste TV da nossa região, Agreste. Perdeu a cabeça por causa dessas ameaças e tentou dar uma tapa. Aí também deu trabalho. Agora acaba ficando me ameaçando dizer que sabe, ele sabe onde eu trabalho, o caminho do meu roceto, que ele trabalhava lá no posto. Está entendendo? Está aí, uma ruma de saco de mercadoria, de segunda a segunda, na curva, na pista, muito mais para frente do que a minha mercadoria estava. E nunca ele foi lá e implicou com o rapaz, sabe, porque o trabalho do rapaz também é o começo do rapaz. E nunca ele foi lá e não tinha nada. E aí eu abro o beco e você bota aqui dentro. E os abacaxis, há mais de 30 anos, vai colocar aqui. Dessa amarela para aqui, da fita amarela para aqui, aqui, até aqui, até aqui. Atrapalha mais o marrom do que a própria trânsula, porque o marrom se pode botar. Para que a coisa se não der, puxa para a calçada, para não botar na rua, pode botar aqui em cima. Não tem problema. Vocês trabalham aqui há mais de 20 anos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Aí o cidadão encosta o carro e diz, se eu não tirar a minha mercadoria daqui, vai encostar o caminhão do lixo e levar toda a minha mercadoria para o lixão. Acredito que isso não é ser um ser humano, entendeu? É uma atitude muito de... Por quê? Porque não pode obstruir aqui esse lado da via? Me explica isso aí, esse lado aqui especificamente. Não tem lei, não tem decreto nenhum, dizendo que eu não posso colocar mercadoria. Tem um decreto dizendo que eu só posso botar mercadoria nos bancos a partir de uma hora. Mercadoria não tem esse decreto. Até hoje ele não me mostrou esse decreto. Até então, se você olhar aqui para a esquerda, você vai ver um comércio. Você vai ver um comércio. Se você olhar aqui para a esquerda, você vai ver um comércio que de segunda a segunda, menos os domingos que é fechado, está aí uma ruma de saco de mercadoria. De segunda a segunda, na curva, na pista, muito mais para frente do que a minha mercadoria estava. E nunca ele foi lá e implicou com o rapaz, sabe? Porque é o trabalho do rapaz também, o comércio do rapaz, é o ganha-pão do rapaz. Ora, comigo, quer implicar, aí eu não fico sem entender, entendeu? E isso envolveu várias coisas, entendeu? Envolveu ameaças dele, sabe? Dizendo que vai pegar minha mercadoria e botar no caminhão do lixo e jogar no lixão. E se não tirar, que ia me pegar no meio de rua, me ameaçando. Hoje eu me sinto uma pessoa desconfortável de estar andando no meio da rua, sabe? Que eu me sinto ameaçado por um cara que eu nunca esperava, sabe? Um cara que mora na minha cidade, na mesma cidade que eu, conhece minha família, sabe que nós somos de família trabalhador. Então, entendeu? Eu quero que a justiça, assim, vou, botei, fui na delegacia, fiz um BO contra ele, amanhã eu estou lá falando com o delegado, vou pedir sim uma medida protetiva para eu poder ter o meu direito de trabalhar, sossegado, sem me preocupar com alguém que venha fazer um mal a mim. Hoje eu vou me deitar, não sei se esse cara vai chegar lá na minha casa e fazer um mal a mim, ele me ameaçou, entendeu? Então, eu espero que a justiça tome conta e resolva da melhor forma possível. Você não o ameaçou primeiro, não? Não, não, senhor. Eu só falei isso. Se ele pegasse a minha mercadoria, colocasse no caminhão do lixo e levasse para o lixão, era ele colocando a mercadoria no lixo e eu quebrava o carro dele também. Foi isso que eu falei. Mas depois que ele falou que ia pegar a minha mercadoria e botar no lixo, aí eu falei. Houve treta na delegacia também? Discussões? Como é que foi? Sim, na delegacia houve várias ameaças da parte dele. Ele ameaçou toda hora os meus irmãos, inclusive na frente dos policiais, inclusive na frente dos próprios policiais, tinha da civil e tinha militar. Ele ameaçou o meu irmão várias vezes, falando que tinha 10 mil homens na família dele que ia pegar o meu irmão, certo? Aí foi quando eu fui entrando e disse desse jeito. Olha, é o seguinte, a mercadoria está lá. Se o senhor achar necessário encostar o caminhão do lixo, encoste. Agora, só que também o senhor vai ter prejuízo. Isso eu falei, entendeu? Agora, só que o tom de ameaça deles ao meu irmão, isso me revoltou, sabe? Isso me revoltou porque ele gritava lá na delegacia dizendo que ia jogar nossa mercadoria no lixo, entendeu? Ele ameaçava o meu irmão dizendo que ia pegar o meu irmão, que sabia o caminho de trabalho do meu irmão, entendeu? Do roçado, ia pegar o meu irmão. Então, eu acredito que está na hora, está na justiça e vai ser resolvido da melhor forma possível. Tudo começou aqui nessa sexta-feira, dia 28, em frente ao supermercado Gomes. Essa rua, ela é uma rua muito importante, uma das ruas principais de Santo Antônio. Todos os sábados nós temos feira livre aqui e essas ruas são obstruídas. Existe uma lei. Essa lei, ela diz que a partir das 13 horas é que a rua pode ser totalmente isolada para que os feirantes coloquem as suas mercadorias. Mas o que de fato aconteceu? Você estava aqui e foi abordado pelo secretário de segurança? Eu fui abordado pelo secretário a partir das 8h30 para 9h, mais ou menos, acredito que foi esse horário, entendeu? Porque quando deu 6h da manhã, eu já estava aqui para receber a minha mercadoria. Chegava, descarregar, cobrir, voltar para casa para quando der 1h, eu vim arrumar a minha mercadoria. Entendeu? Agora a minha mercadoria chega de 5, 6h da manhã. Eu tenho que ter um local para colocar ela, para descarregar o carro e o carro voltar para carregar novamente. Entendeu? Agora, como é véspera de feira, tem que ser descarregado. Se ele chegasse aqui com um decreto, com uma notificação para mim, olha, você não pode colocar nem a mercadoria aí, eu não colocava. Agora, em nenhum momento, ele me mostra uma notificação, em nenhum momento, ele me mostra um decreto, dizendo que eu não posso descarregar a mercadoria. O que tem em decreto aqui, é que você pode botar bancas a partir de 1h. Então, a minha mercadoria chega, eu cubro direitinho e vou para a minha casa. Quando der 1h, eu volto para a feira para trabalhar. Entendeu? Agora, em nenhum momento, ele veio conversar. Pelo contrário, ele já chega dizendo, se eu não tirar, pô, lá vai botar toda a sua mercadoria no lixão. Isso aí é inaceitável, sabe? Eu fiquei muito revoltante com isso e procurei a delegacia. O Clodoaldo se encontra onde, nesse momento? O Clodoaldo se encontra agora, nesse momento, num roçado. Acredito que essa hora é uma hora, já terminou o descanso dele. Então, agora, nesse momento, estão no meio do roçado, trabalhando. Nós iremos procurar também o Neno, como é conhecido aqui, que está envolvido nessa situação, e vamos ouvir o seu depoimento. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Encontramos aqui o Clodoaldo trabalhando na roça nesse exato momento, porque é muito importante poder colher o seu depoimento. E que os nossos telespectadores entendam que o nosso trabalho aqui de imprensa é apenas informar. Nós não somos promotor, advogado nem juiz. Estamos apenas informando o que está acontecendo aqui no município de Santo Antônio do Saltão. Tendo em vista que muitos blogs têm colocado notícias tendenciosas sem ouvir os dois lados da moeda. Quando você não ouve os dois lados da moeda, você tende a errar e a pecar. Mas nós estamos aqui com o seu Clodoaldo. O senhor pode nos afirmar o que de fato aconteceu nessa sexta-feira? Boa tarde, eu quero logo relatar a nossa convivência na feira. Não sei se o senhor é mais novo do que eu, já tem 51 anos. Mas a nossa família começou a vender fruta quando a feira da fruta era ali de frente ao finado do miro. Eu criancinha com seis anos de idade, mas meu pai. Aí a feira mudou lá para o cruzeiro, o antigo cruzeiro. Nós fomos para lá também. Aí em 91, há 30 anos, nós botamos abacaxi naquele lugarzinho que o abacaxi da gente estava. Está lá. Aí eu tinha ido passear, comprar mercadoria. Meu irmão ficou para receber o abacaxi. Aí quando eu chego, quando eu vou render ele para o almoço, chega o cidadão perguntando para o Carlinho. O senhor de Carlinho foi almoçar, mas diga o senhor, diga o que eu respondo. Ele disse, não, o Carlinho temor, não tirou o abacaxi, eu vou botar no lixo. Eu digo, o senhor tem alguma notificação aí? Mandou alguma notificação para ele que era para tirar? Ele disse, não, eu tenho só um papel aqui que só pode botar depois de uma hora. Mas é os bancos, sabe? Aí eu disse assim, eu disse assim, mas o senhor falou que vai colocar a minha mercadoria no lixo, que é o pão de cada dia. dos meus filhos, foi com que meu pai me sustentou, estou sustentando meus filhos, meus filhos estão sustentando meus netos com essa mercadoria. Eu disse, se não colocar, se não tirar, eu vou colocar no lixo. Aí eu digo, não faça isso não. Olha, está vendo aquele carro ali, é do senhor. O senhor gostaria que eu tocasse fogo no seu carro? O senhor ia achar bom? No seu patrimônio? Aí ele disse, aí ele me agrediu. Já foi se caqueando. Pode olhar no vídeo que tem, o vídeo é bem claro. Que tem ele se caqueando. Nisso eu não podia fazer nada porque tinha dois policiais protegendo a minha, ele. Não só era ele. Eu não vou mentir, nem dizer que o policial estava ali só para defender ele. Graças a Deus, o policial estava ali, senão eu tinha visto uma coisa mais grave. Porque eu não ia apanhar no meio da rua. Mas o senhor jurou ele de morte, alguma coisa dessa natureza ou não? Ele que me ameaçou e disse, ele trabalhou no posto aqui um tempo e sabe que nós... Pega essa aguinha aqui, essa aguinha aqui, ó. Essa aguinha aqui que nós bebe aqui no roçado, nós pegamos no posto de gasolina onde ele trabalhou, trabalhava à noite de segurança. De quatro e meia, toda quatro e meia pode perguntar aos meninos depois que nós passamos para pegar água lá. Ele disse, eu sei onde você trabalha. Tá entendendo? Aí nisso eu tô com medo. Tá entendendo? Tô com medo de vir a pé por dentro hoje. O senhor ficou assustado, né? Assustado, né? Porque me ameaçou. Porque ele sabe mesmo, realmente ele sabe qual é o caminho do meu roçado. Que ele trabalhou ali, nós pegava água, tá entendendo? Pra beber, pegava não, ainda hoje pegamos lá. O frentista lá pode afirmar isso. Que ainda hoje nós pegamos essa aguinha pra nós beber aqui no roçado. Aí eu tô me sentindo acuado. Tá entendendo? É bom que as autoridades tomam a previdência sobre isso, porque... O senhor fez algum boletim de ocorrência em relação a isso? Isso aí, fomos lá na delegacia sexta-feira e amanhã. Tá marcado, tá nove horas. Tá entendendo ir lá. Uns advogados que vem meu aí, que me arrumaram. Muitos advogados, mas tem advogado na família, graças a Deus, que estudando. Todo mundo agricultor. Tá entendendo? Agora, eu sou muito triste, né? Com essa situação, né? Olha, eu tô aqui me tremendo. Eu quero só ter o direito de trabalhar e continuar dando o sustento. Tá entendendo o negócio que ele tem o direito de eu trabalhar. Tá entendendo? De eu trabalhar. Agora, o cara fica me ameaçando dizer que sabe. Ele sabe aonde eu trabalho. O caminho do meu roçado que ele trabalhava lá no posto. Tá entendendo? E é isso, Marco Antônio. É, vai lá em Vaz, eu vendo lá em Vaz também. Deixo minha mercadoria em Vaz, num sábado, na véspera. Deixo lá, cubro e venho embora dormir em casa, pra de madrugada retornar. E só aqui em Santo Antônio que tá acontecendo isso. E só tá acontecendo isso, é duas feiras pra cá. Porque passou o ano todinho e não houve isso, seu marco. Viu, seu marco? Não houve isso. Passou várias gestões aí e não houve isso. Eu acredito que não seja nem por parte do prefeito. Eu conheci ele desde menininho. Inclusive, o pai dele vendia batata. Isso não quer dizer nada. Na feira, nós tomávamos refrigerante com soda, sentado nas calçadas. Tá entendendo? Ele vendendo a batata dele. Eu e meu pai vendendo o abacaxi lá em Nova Cruz. Eu acredito que não seja por parte dele. Tá entendendo? Eu acredito muito. Porque eu conheço tanto um como o outro, desde menino. Muito bem, nós estamos aqui na casa do secretário de Segurança, Francisco Simão da Silva. Ele, primeiro tenente aposentado e hoje secretário de Segurança aqui do município de Santo Antônio. Tenente, secretário, o que de fato aconteceu nesse dia 28, nessa sexta-feira? Uma espécie de treta entre você e um feirante aqui de Santo Antônio. As imagens mostram uma agressão, uma suposta agressão a esse feirante. A população ficou assustada e o senhor hoje tem todo o seu direito de resposta. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia a todos, né? Olha só, essa confusão que gerou essa polêmica toda, aconteceu, aliás, começou a acontecer bem antes. Sexta-feira, 21 de janeiro, eu fui acionado pelos feirantes da cidade de Santo Antônio, que estava sendo prejudicado, por esse cidadão, porque nós temos uma lei municipal que proíbe a ocupação das vias adjacentes ao mercado público antes das 15 horas. E esse cidadão estava ocupando na parte da manhã, colocando os produtos dele na via pública, impedindo o trânsito e gerando uma polêmica muito grande. Então, os feirantes que estavam prejudicados em cumprir a lei, que, se assim acham, que cumprir a lei não é prejudicar, mas eles estavam cumprindo a lei de colocar no horário certo. Inclusive, essa lei, ela já foi acordada com o prefeito, o senhor Raulson Ribeiro, foi acordada com o secretário de administração, né, para diminuir esse tempo, né, se era para as 15 horas, acordaram lá na prefeitura, que poderia ser a partir das 13 horas, o que todos estavam cumprindo, menos esse cidadão. O que é que acontece? Dia 21, eu fui lá, conversei com o irmão desse rapaz, né, expliquei para ele o que estava acontecendo e que ele estava sendo denunciado pelos próprios feirantes, amigos dele, que estavam cumprindo a lei e ele não cumpria. Então, ele, a pessoa do senhor Carlos, me prometeu de que na próxima sexta-feira, aquilo ali não iria acontecer. O que aconteceu? A partir de sete horas da manhã, o pessoal começou a mandar as fotografias para mim, de que ele já estava descarregando a mercadoria no local que era proibido, né, devido ao horário. Então, eu fui lá, já na parte da manhã, por volta das nove horas, ao conversar com o senhor Carlos, ele me agrediu, disse que não iria cumprir. Como é que foi essa agressão? Agressão foi verbal, né? Ele me chamou de mentiroso lá, né? Disse que não existia essa lei e não iria cumprir essa determinação. Então, eu avisei para ele, ao senhor Carlos, que iria na delegacia fazer um registro e que ele seria chamado pela justiça, né? O registro está aqui na minha mão, que fiz, né? Eu fiz na delegacia às 11 horas da manhã. Quando terminou o registro, eu voltei lá no local para avisar para ele que ele seria notificado. Deixa eu entender. Primeiro, os feirantes, os colegas, denunciaram, mandaram fotos para o senhor, dizendo que ele estava descumprindo a lei, colocando os abacaxis antes do tempo, antes do horário. Aí o senhor foi tentar conversar com ele, ele lhe agrediu com palavras. Aí o senhor foi, registrou, fez um boletim de ocorrência e voltou a falar com ele novamente. Quando voltei ao local, já não encontrei mais o senhor Carlos. Encontrei o senhor Neno, não sei como é o nome dele completo, mas é conhecido por Neno, né? E quando comecei a conversar com ele de uma forma amigável, respeitando ele, não de respeitar ele de forma alguma, não tratei ele com palavras ofensivas de forma alguma, então ele me chamou de mentiroso, disse que não iria cumprir, tá certo? Não iria cumprir aquela lei, me chamou de babão, babão de prefeito, então eu me senti, né, agredido. Como eu estava acompanhado já dos policiais, os policiais estavam com ele, né, na frente dos policiais, dos dois policiais que estavam lá, ele disse que iria me matar dentro do meu carro, esse carro aqui. Tá certo? Esse carro aqui. Ele ameaçou de morte? Ele ameaçou de morte. Diz que tocaria fogo dentro do meu carro e não daria nem chance para mim sair. Porque eu acho que ninguém tem condições de suportar agressões até de morte e ficar calado. Mas o senhor já tinha alguma treta com esse cidadão ou não? Antes dessa ocorrência, jamais considerava ele como uma pessoa normal, um amigo, não tinha nenhum problema. Conhecido, conheço a família dele toda, tá certo? E ele disse que mais de uma vez, inclusive o policial mandou ele calar a boca com essas agressões e ele continuou me chamando de mentiroso e dizendo que ia tocar fogo no meu carro se eu conduzisse os abacaxins dele no carro do lixo. O que poderia ser feito devido ao local em que ele estava colocando o alimento no chão para vender, tá certo? E descumprindo a lei, tá certo? A lei 1539 barra 2021, que foi votada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. Ele disse que antes das 15 horas não se pode, os feirantes não podem ocupar as vias de acesso à feira livre. Então, realmente eu tentei pegar ele, eu não bati nele, eu tentei pegar ele com a mão esquerda. O pessoal, pelo vídeo, acham que eu bati, mas não, eu não sou canhoto, eu sou destra. O senhor perdeu a cabeça por causa dessas ameaças e tentou dar uma tapa? Se alguém disser que vai tocar fogo no seu carro, vai lhe matar. No meu carro não anda só a minha pessoa. Às vezes a minha esposa, a minha filha sai pela rua para resolver algum problema, sai do meu carro. Se realmente esse camarada perde a cabeça, ele faz isso. O senhor tem os dois policiais como testemunhas? Tem os dois policiais da Polícia Militar que estavam comigo, que ouviram e serão ouvidos. E tem mais os dois policiais civis e os dois policiais militares que estavam dentro da Delegacia de Polícia quando fui ameaçado novamente pelo senhor Carlos Irmão do Sr. Neno, que iria me matar dentro do meu carro e tocar fogo. Então, até agora, o pessoal só tinha ouvido um lado da história, um lado da moeda, mas eu tenho a minha versão. Então, amanhã será registrado em depoimento, eles serão ouvidos. Eu também vou ser ouvido na Delegacia de Polícia, pelo delegado de Polícia local. Está certo? E vamos para a Justiça. Se eu estiver errado em cumprir a lei, então eu vou ser punido. Se ele apresentar algum laudo de lesão corporal, como eu lesei a pessoa dele de tapa de muro, também serei punido. Agora, eu espero que a lei também seja cumprida e que ele seja punido pelas agressões, as ameaças de morto, as agressões. E outra mais, o artigo 331 do Código Penal diz que agredir um funcionário público em serviço é crime. punido até por seis meses de detenção, ou uma multa, de acordo com a Justiça. Para responder mais alguma pergunta, se o senhor quiser. E a minha conversa é essa. A minha conversa é só uma. Nos grupos sociais, nas rádios, no blog de Gustavo Negreiro, né? Fui imaculado. O pessoal das redes sociais aqui de Santo Antônio, Instagram. Esse pessoal que está ali agredindo com palavras nos blogs, alguém ligou para o senhor? Alguém lhe procurou para ouvir o seu lado? Não. Dos blogs que estavam imaculando, nenhum. Dos blogs das rádios, nenhum ligou. O senhor é o primeiro a chegar aqui para ouvir o outro lado da moeda. Tá certo? Já fui ouvido pelo prefeito. O prefeito disse que ia abrir um procedimento. O prefeito disse que não passava a mão nessa questão. Como estão dizendo aí que o prefeito está passando a mão, e estava deixando para lá. Não, o prefeito ontem emitiu uma nota dizendo que vai abrir um procedimento administrativo para apurar o fato. Então o prefeito não está deixando para lá, como estão dizendo aí. E vai ser apurado. E quem estiver errado, que pague. Eu quero deixar aqui bem claro, para quem não me conhece, tá certo? Esse vídeo. Esse vídeo vai ser ouvido por muita gente, vai ser assistido por muita gente, tá certo? Que eu fui comandante do Pelotão de Santo Antônio. Fui delegado de polícia aqui. Fui comandante do Pelotão por 10 anos. Um cargo que é confiado pelo governo do Estado, tá certo? Não tenho nenhuma condenação aqui por aberrações cometidas por mim, tá certo? Não sou um corrupto. Quem me conhece sabe. Trabalhei aqui com diversos prefeitos, tá certo? E sempre gostei de fazer e cumprir a lei. Estão me chamando aí de brabo, de machão, de bambam, sei lá que termo é esse e tal. Mas é não. Eu gosto de ver a lei cumprida. E a lei está aqui, na sua mão. Na sua mão, o senhor pode assistir aqui, pode ler e dizer, né? Se quiser, quem quiser, uma cópia de toda a lei, eu tenho ela, tá certo? Nenhum problema. Estou aqui para responder a minha culpa, pagar pelo meu erro, se eu estiver errado. Se cumprir a lei é erro, então eu estou errado. Mas que fique claro, né? O grande problema são as imagens. As pessoas costumam julgar as outras pelas imagens. Mas hoje nós estamos apurando, colocando os pingos nos is, para depois chegar a uma conclusão. Então, muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui por esse canal da Gazeta Popular, do Rio de Janeiro e a Nordeste TV. Tá entendendo? Para nós comermos uma macaxeirinha. E assim, ninguém pega a gente casando. Desde que nós saímos de quatro e meia, quando deu cinco horas, nós já estávamos apegados aqui na luta. Mas é agradecer a Deus e dizer que eu não tenho um tico de raiva dele. Tá entendendo? Eu não tenho agora, eu quero poder ter o direito de me trabalhar. Muito bem. Eu acredito que o prefeito da nossa cidade, que é uma pessoa jovem, coerente, pacífica, irá tomar as providências para que tudo isso se resolva. Porque são todos cidadãos de bem, são pessoas da nossa cidade, nascidos e criados aqui. E nós queremos paz. Já chega tanta guerra, tanta violência, epidemias, pandemias que têm tirado a vida de tantos inocentes. Essa é a opinião do canal da Nordeste TV. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri